Cotoleta la milanese, ou chamada orelha de elefante, vou bater a carne até ficar bem fina. Vou quebrar os ovos num potinho e vou mexer com um garfo até ficar um composto homogêneo. Coloco num prato bastante grande. Vou ralar dois pães bem secos pra fazer a minha farinha de rosca. Passo a farinha de rosca numa peneira pra retirar os pedaços maiores. Coloco o carré que eu deixei bem fino no ovo mexido. Molho os dois lados. E passo na farinha de rosca. Coloco novamente no ovo mexido. E coloco novamente na farinha de rosca pra fazer a segunda panatura. Numa frigideira bem grande, eu coloco bastante manteiga e bastante azeite pra fritar a carne. Deixo esquentar bem e coloco a cotoleta. A receita original usa só manteiga. Eu costumo usar medade manteiga e medade azeite extra virgem de oliva. Viro a carne pra fritar o outro lado. Quando vou ter uma cor bem dourada e vai ser bem crocante, vou retirar e colocar num papel pra fritura e secar bem a gordura em excesso. A verdadeira cotoleta milanesa é pronta. Para deixar a fritura bem crocante. Pronto! A nossa... Viernesnietzer abaluba. Cotoleta milanesa. É pronta. Boa demais. Tem duas dicas importantes pra dizer pra vocês. A primeira é a gente não coloca em sal na carne, porque senão a carne vai jogar a água. E aquela casquinha de pão vai descolar e ficar solta. Então é ruim. A outra coisa é que aqui se prepara com o vitela. No Brasil tem, mas é muito cara. Pode tranquilamente preparar também com carne de porco ou simplesmente frango. Lógico, não é a verdadeira, mas é também muito gostosa. Então, aqui no SambaCooking você vai descobrir todas as verdades e todos os mistérios gastronômicos da cozinha e principalmente da cozinha italiana. É isso aí. Então, se você gosta de comer bem e quer saber o melhor da gastronomia, continue seguindo a gente e também acompanhando todas as segunda-feiras a nossa homenagem para os nossos parceiros e amigos. Isso mesmo, continue dando joinha pra gente que a gente tá gostando. Gente, joinha, clica, pode clicar na icona do lado, deixa bastante opções. Então, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.